Bom dia, meus milionários, entendeu? Eu aqui de pijama, tá? Porque eu sou milionária! Então, pessoal, e aí? Como é que vocês estão depois de uma viagem maravilhosa pra... Não, falando sério, e aí, meus amores? Como é que vocês estão de novo na luta, menino? Olha essa cara! Como uma transformação faz, né? Mas tá, olha, seguinte, vamos voltar novamente pra dieta, porque as pessoas estão perguntando. Gente, eu ainda tô na dieta, tá? Não tá vendo alguma coisa mais fina aqui, não? Então, eu quero ler algo aqui pra vocês que vai motivar muito vocês nessa caminhada. Diz aí, as amigas, 41, versículo 10, tá? E depois a gente dá uma puladinha, mas vamos ler aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos lá pro 13. Porque eu sou o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, a gente não deve temer, porque o Senhor vai nos ajudar a vencer, pessoal, essa batalha, vencer essa guerra contra a balança, vencer a ansiedade, né? Porque a ansiedade é grande, gente. Mas tá, vamos começar o dia, tá? Um alô aí pra todos vocês aí que me acompanharam para a minha viagem de Portugal. E brevemente estarei viajando, tá? Porque agora eu estou milionária e eu vou viajar e eu vou viajar. Eu sei que o dinheiro ainda vai cair na minha conta. Eu sei que ainda vai. Aí hoje é um dia que, sabe, de você estar assim, largada, largada. Olha a cara disso aqui, gente. Olha a cara disso aqui. Mas eu agradeço a Deus, né? Que tem dois olhos, uma boca, um nariz. Tem gente aí que nem isso tem, né? E nem reclama da vida. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Já são 15h para as 4h da tarde. Então vamos dizer assim que eu estou fazendo o jejum intermitente. Eu não estou com vontade de comer. Hoje esse vídeo não vai ser tão interessante porque até agora não me deu vontade nenhuma de comer. Eu vou fazer uma comidinha aqui não pra mim, mas pros meus filhos. E é isso aí. Se tiver alguma novidade, gente, não. Não, essa luz aqui tá mostrando aqui a coisa. Aí vai pro escuro que ninguém vê as imperfeições. Menino, o que? O que? Se eu me levantar daqui? Eu vou passar da tua cara. Que não é que lembra disso, né? Hoje quase não acontece isso mais. Hoje é assim, ó. Diga, meu amor, meu futuro. Coisa mais linda da mamãe. O que que você quer? Você sabe falar. Fale. O que que você quer? Ah, ah, ah. O que que é ah, ah, ah? Ah, tô comendo. Não, já comeu demais. Não liga, gente. Aquela bagunça ali, ó. São roupas pra doar, tá? Porque aqui em casa a bagunça já acabou, meu amor. Porque Deus não se agrada de bagunça. Cendeu? Esse vai ser meu jantar? Não, gente. Tem uma comida de ar, né? Lógico que eu vou colocar um pepino e tal, tal, tal. Mas eu queria mostrar pra vocês rapidinho o que eu vou comer agora. Tá bom? Pessoal, você tem que agradecer a Deus. Menino, tá vendo o que eu tô falando? Menino. Macho, velho. Tem que agradecer a Deus, viu? Porque, sério. Se fosse época da minha mãe, ela já tinha dado um cascudo. Mas como é que a gente dá um cascudo no menino desse tão... Porvo, agradeço, viu? Porque eu tô assistindo um negócio aqui na televisão. Sendo que eu não sou de assistir televisão. Tem gente que diz que a gente não pode assistir televisão. Porque é do capeta, do demônio, do diabo. Mas tem coisas que servem pra gente, sabe? Dar valor à nossa vida, sabe? Eu tô assistindo um documentário que é de pessoas que têm deformações no corpo. E aí a gente pensa, poxa, a gente reclama tanto da vida. A gente reclama tanto das coisas. Que isso falta, que aquilo falta, que a gente não tem, que não pode... E a gente olha pra uma pessoa querendo viver. Querendo ter uma vida normal. Querendo ter um braço. Querendo ter um rosto. Mas a menina é deformada no rosto, sabe? E aí a gente pensa assim, meu Deus, a gente reclama demais. Eu sei que vocês tão querendo ver. Eu sei que vocês tão querendo ver o vídeo. Porque vocês querem ver sangue. Vocês querem ver as coisas ruins, né? Mas é sério. Vou mostrar aqui, ó. Toda noite passa esse programa e sempre é uma pessoa diferente. Sempre é uma pessoa com algum problema diferente. E tem uns que são tão felizes, tão felizes que eu digo, nossa, a gente com tanta coisa, com saúde, com o corpo perfeito, tá? Por mais que a gente queira emagrecer, mas a gente tem um corpo perfeito. Só é ter força de vontade e vergonha na cara, tá, amiga? E emagrecer, como eu. Tem que ter vergonha na cara. E a gente reclama de tudo, né? E eles querem viver. Eles querem fazer as coisas deles. Sofrem obstáculos todos os dias. E muitas das vezes são mais felizes do que nós que temos tudo. Então a gente precisa dar valor. A gente precisa ser gratos. Isso é o segredo de tudo. É ser grato. Grato pelo que você tem. Pelos olhos, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pelo cabelo, por tudo. Porque tem gente que tem pior. Vive pior. E condições piores. E são felizes. Então a gente tem que ser grato. A televisão tá alta, o bagunça aqui tá grande. Meu amor, amanhã você não vai ver essa cara aqui, tá? Eu sou louva a Deus, porque eu tenho um rosto bonito. Ai, meu Deus, comparado a muitas jovens do tempo. Só não deixar de falar aí. Foi essa comida que eu comi. Acabei comendo um pouquinho a mais, mas foi isso aí. E outra coisa, vai estar um link já no final do vídeo sobre o canal do meu irmão, tá bom? Que a gente vai divulgar outros canais aqui. Se você quer divulgar o seu canal, escreve aí que eu vou fazer o possível para divulgar o seu canal. Porque eu sei como é difícil quem tá começando agora, tá bom? Amanhã você não vai ver essa cara aqui. Eu vou estar linda e maravilhosa, porque amanhã é um dia especial, amor. E se eu tiver vontade de me arrumar, né? Mas eu tenho que me arrumar, pessoal. Eu tô vendo a minha imagem, que é muito linda. Cara de milionária. Bota aí, bota aí, mano. Bota. Corou aqui, ó. Cara de milionária. Tô falando com o povo, rapaz. Ele fica dizendo com quem que ela tá falando. Tô falando com vocês. Não, mas amanhã eu volto. Vou fazer a plástica, tá? E amanhã eu volto. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um like. Dizer aí, mano, é nóis. Tamo junto. E amanhã a plástica volta. Tchau. Tchau. E amanhã a plástica volta.